de bem com você de volta e a gente hoje está falando sobre os transtornos de ansiedade gente é muita coisa é muita informação sobre isso e quem tá conversando com a gente explicando detalhando cada um deles é o médico psiquiatra Bruno Brandão doutor Bruno queria então saber um pouco mais sobre o transtorno de pânico né que é o que apresenta mais informações físicos e consequentemente um prejuízo grande na vida das pessoas né sim um prejuízo grande na vida das pessoas é o transtorno do pânico ele é basicamente caracterizado por a pessoa começa a ter uma ansiedade uma preocupação em relação a ter ataques de pânico olha só a pessoa tem alguns ataques de pânico e isso faz com que ela desenvolva uma ansiedade de ter o ataque ou seja é uma ansiedade da ansiedade ela tem uma ansiedade de ter o ataque de pânico tá então mas o que que é interessante a gente diferenciar que existe uma diferenciação muito grande em transtorno do pânico e ataque de pânico que que é o ataque de pânico o ataque de pânico são é ele começa normalmente de uma forma súbita com alguns sintomas quais são os principais sensação de sufocamento tremores desconforto abdominal náuseas é coração acelerado falta de ar às vezes até dores uma sensação de despersonalização ele começa a não saber mais ou menos quem que ele é é ou mesmo desrealização ele tem uma ele perde uma noção até do ambiente onde que ele tá então quem que eu sou que está acontecendo aonde que eu tô e associado a isso falta de ar tremor sudorese começa a soar muito é vertigem tonteira é enfim e uma sensação imensa de um medo de morrer porque realmente é uma crise muito muito intensa e normalmente esse paciente ele vai parar no pronto-socorro ele não vai parar no consultor psiquiatria até mesmo porque ele tem que ir para o pronto-socorro mesmo porque muitas vezes pode confundir uma crise de pânico um ataque de pânico clinicamente muitas vezes pode similar sim metizar exatamente o infarto e como que o como que vai saber que não é um infarto realmente passando pelo cardiologista fazendo os exames lá as enzimas para ver se está tendo um infarto não fazendo elétrico fazendo toda a propriedade que ele toda a investigação do infarto depois que você descartou tudo você vai caracterizar olha isso foi um ataque de pânico o ataque de pânico normalmente ele dura uns 30 minutos é de 15 a 30 minutos então isso é um ataque de pânico agora o ataque de pânico ele pode ocorrer é dentro de diversos transtornos a pessoa ela pode ter uma depressão dentro da depressão ela tem um ataque de pânico aquele ataque foi resolveu normalizou uma ansiedade generalizada a pessoa teve aquele ataque de pânico normalizou quando esses ataques é uma fobia específica por exemplo a pessoa tem medo de altura é e aí quando ela tá em altura ela tem um ataque de pânico a pessoa tem medo de barata como eu falei como eu falei mais cedo ela vê uma barata ela pode ter uma crise de um ataque de pânico ou seja é um ataque de pânico dentro de uma fobia específica agora o transtorno de pânico que caracteriza ele é quando é quando esses ataques eles são inesperados ou seja ele vem do nada no caso da barata aquela pessoa sabe olha se eu ver uma barata eu vou ter um ataque de pânico né já no transtorno do pânico não esses ataques eles são inesperados ou seja eles vêm do nada eles começam a ser recorrentes e aí a pessoa desenvolve o transtorno do pânico ou seja o transtorno do pânico é um medo recorrente persistente de ter ataques de pânico então a preocupação da pessoa fica em cima dos ataques e ela fala meu deus eu vou ter ataque de pânico não ela começa a paralisar a vida dela porque ela fica preocupada em ter ataques e aí como eu falava anteriormente a relação disso com a agorafobia é porque essa pessoa desenvolve é um verdadeiro pavor de estar em lugar público então a pessoa fala assim olha vão vão comigo no cinema não não vou porque se lá dentro cinema eu tiver um ataque de pânico né vamos comigo ali numa feira não não vou porque se lá nessa feira eu tiver um ataque de pânico né agora inclusive é é é é um é um termo da Grécia Antiga que era praça pública aonde os filósofos lá reuniam para para dialogar e tudo mais então é esse medo é de estar em lugares públicos mas não é o medo de ser avaliado o medo de ser avaliado é a fobia social é o medo de passar mal em público e não ter um socorro adequado e nesse ponto eu quero até aproveitar e fazer um testemunho há oito anos eu tenho um diagnóstico de transtorno de pânico e assim doutor no início é difícil achar medicação correta dosagem adequada né é eu tive essa dificuldade no primeiro nos primeiros dez meses de encontrar o caminho das pedras em relação a que eu tenho medicamentos é precisei ficar parada até mas depois disso fiquei parada uns dez dias o trabalho mas depois disso com a medicação consegui retomar minha vida normal no emprego que eu tinha na época eu fui até promovida depois na enfim é e por isso que eu acho importante a gente falar desse assunto porque ele é possível ter uma vida né e atualmente além da medicação que eu tomo desde então né tive que fazer algumas adaptações ao longo desse tempo mas também faço psicoterapia e isso ajuda demais no dia a dia e aí eu queria que você falasse disso e comigo aconteceu exatamente isso a sensação de morte eu não procurei um pronto-socorro porque eu passei mal no sábado à noite e eu preocuparia muito a minha família se ligassem de um hospital dizendo que eu tava lá é eu não recomendo isso para ninguém mas eu fiz uma loucura no trânsito voltei para casa e tudo e tive os sintomas nos dias né dias e semanas seguintes então assim até a gente descobrir e conseguir controlar leva um tempinho né doutor leva eu acho que eu acho que o primeiro passo é realmente descobrir né o próprio diagnóstico ele já é um pouco libertador e eu também fui para o cardiologista só te interrompendo eu fui para o cardiologista que eu falei se eu não enfartei eu tive uma crise de pânico é é o mais comum né porque o cardiologista até o mais correto mesmo vai para o cardiologista o cardiologista descarta e aí você procura um psiquiatra porque muitas vezes pode ser uma um evento cardíaco um evento coronariano mas enfim é a pessoa ter esse diagnóstico né porque esse evento esse episódio ele é desesperador e a pessoa não sabe o que que está acontecendo a partir do momento que ela já recebe o nome ela falou isso é pânico isso é uma crise de pânico ela já começa a falar opa então já sei o que que é eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer é e o tratamento eu acho que era aí foi essa pergunta que você fez né do tratamento o tratamento basicamente ele vai envolver medicação e terapia tá a medicação a gente foi falar rapidinho a gente tem dois tipos de medicação a gente tem uma medicação que a pessoa vai fazer de manutenção é ou seja que ela vai tomar durante um período prolongado algumas pessoas até a vida inteira tá outras por algum período a gente pode tentar fazer uma retirada existe uma medicação existe medicações que a gente fala que são medicações abortivas que a pessoa vai tomar só durante a crise então assim você fez um diagnóstico a pessoa tá tendo muita crise de repente você pode passar até duas medicação uma medicação para tomar sempre e uma medicação só para cortar as crises mas depois que você estabilizou o quadro normalmente essa medicação que a pessoa toma para cortar as crises ela não vai precisar tomar mais porque as crises não vão vir ou se virem vão ser de tempo tempos muito espaçados então esse é um aspecto o aspecto medicamentoso outro ponto importante é e claro né agora falando é não falar da terapia mas só antes de falar da terapia outro ponto importante é estilo de vida tentar ter uma alimentação saudável atividade física é um excelente aliado é para combater ansiedade atividade física alimentação dormir bem e aí fazer agir luminosidade enfim é medidas comportamentais e a psicoterapia fundamental né porque a psicoterapia é trabalhar é trabalhar em cima dos pensamentos é das emoções e do comportamento né então a gente sabe assim que um pensamento gera uma emoção que gera uma emoção que gera um comportamento é praticamente sempre assim né então eu tô pensando olha eu vou fracassar na minha prova esse é o meu pensamento isso gera uma emoção é uma ansiedade palpitação gera vários sintomas daquilo que eu te falei ou seja um pensamento gera um estado emocional e esse estado emocional muitas vezes gera um comportamento um exemplo clássico disso por exemplo na na fobia social a pessoa pensa assim olha eu vou apresentar meu trabalho todo mundo vai rir de mim aquilo começa a gerar nela um desconforto muito grande o coração acelera falta de ar às vezes até evolui uma crise de pânico então pensamento gerou um estado emocional esse estado emocional gerou um comportamento dessa pessoa não ir lá apresentar o trabalho e muitas vezes aquele pensamento que gerou essa cadeia toda ele é um pensamento irracional ele não é um pensamento lógico ele é um pensamento que não tem cabimento vamos dizer assim e aí numa terapia você começa o terapeuta o terapeuta começa a questionar esses esses pensamentos e muitas vezes consegue enfraquecer consegue enfraquecer esse pensamento enfraquecendo esse pensamento automaticamente você vai quebrando toda essa cadeia se você enfraquece esse pensamento as emoções tendem a serem aliviadas e o comportamento tende a voltar é ser um pouco mais funcional então assim trabalhar isso juntamente com a parte medicamentosa os resultados são são realmente bons da paciente ter uma qualidade de vida é normal e eu gostaria de saber nosso tempo já tá chegando ao final mas eu queria saber então o que que a gente pode dizer para alguém que está assistindo se identificou com algum desses assuntos né com algum desses sintomas que nós falamos aqui qual que é a orientação então para essas pessoas é a orientação para essas pessoas é o seguinte o primeiro passo realmente se ela tá tendo vários sintomas físicos né ela procurar um clínico procurar um cardiologista e descartar alguma doença orgânica mesmo descartou isso descartado isso ela tem em mente que aí feito um diagnóstico de um transtorno de pânico ou de um transtorno de ansiedade generalizada ela tem em mente que isso tem tratamento que a qualidade de vida dela com tratamento adequado vai melhorar de forma significativa melhorar muito mesmo é desde que ela siga as recomendações do médico faça uma terapia é tem tratamento isso não é sinal de fraqueza dessa pessoa isso não é simplesmente um modo de ser dessa pessoa é o meu jeitão é assim mesmo não isso é um transtorno que tem que tem um componente inclusive químico que está desajustado é onde a medicação vai entrar e tem um como tem um componente cognitivo a forma dela interpretar algumas coisas interfere então resumindo a gente poderia é falar para essa pessoa o seguinte olha o seu quadro o que você tá sentindo é desesperador a gente sabe que é desesperador mas tem tratamento então tenha em mente que isso aí tratado tem solução você não precisa viver a vida inteira dessa forma rapidinho que o nosso tema tá nosso tempo tá acabando pode ser considerado uma doença genética assim ou não é depende tem um componente genético com componente ambiental que a gente fala da epigenética o ambiente é como se o ambiente é ativar se um gen que tá ali adormecido então é multifatorial tem várias causas não dá para responder sim ou não tá certo então doutor bruno muito obrigada sua rede social apareceu aqui ao longo do nosso programa tá o instagram agradeço muito sua participação tenho certeza que esclareceu muita gente aí muito obrigada e volto sempre ao nosso programa eu que agradeço o convite Ana boa tarde tudo de bom para você e para todos que estamos assistindo obrigada igualmente e o de bem com você fica por aqui gostou do nosso programa quer mandar alguma sugestão manda o whatsapp para gente 996-428-473 eu te vejo semana que vem tchau tchau